Música Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos. A mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos. E é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato. Esse é um método muito simples que nós desenvolvemos na Imater, que é uma isca para controlar a mosca da fruta. É o bichinho da goiaba, quando larva, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas, como a uvaia, o araçá, a guabiroba, enfim. E depois ele se alastra e ataca violentamente todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional. Porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos quatro furos do tamanho de um prego 17x27, um prego quente, que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima, e de forma que não entre água, fazendo com que o suco dure muito mais. E um detalhe, esse suco é de laranja, é suco de fruta, que já caiu, que ia apodrecer. Então ele consegue ser um atrativo superior ainda, porque ele já passa para uma fase ácida, mais rapidamente. Então forma o ácido acético, forma um cheirinho de suco azedo, que exala aqui pelos orifícios, e as moscas chegam aqui na proximidade, são atraídas, entram na garrafa e depois não conseguem mais sair. Aqui nós temos já uma amostra de 15 dias aproximadamente de colocação da isca, veja a quantidade de insetos que foram capturados e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do sol nascente, porque as moscas gostam de no primeiro sol da manhã se aquecer, aquecer as asas, para poder voar. Então elas tendem a ser atraídas imediatamente na primeira hora do dia, entrando na garrafa não saem mais. Assim nós estamos preservando o pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente. O pêssego é uma cultura típica da região de Pelotas, especialmente em Morro Redondo, onde a área de plantio é de 600 hectares e mais de 100 famílias dedicam suas atividades à produção da fruta. Pensando em valorizar essa produção, a pedagoga natural do município criou uma sobremesa que se destaca pela sua originalidade, é o pêssego trufado. O pêssego é uma das frutas favoritas da estação e aqui no município de Morro Redondo, a originalidade da Ana faz o que já é bom ainda melhor. Ana, explica um pouco para a gente sobre essa receita tão bonita. Esse é um pêssego trufado, que ele é curtido numa calda com rum e essência de amêndoa e depois ele tem todo um processo demorado até chegar nessa apresentação aqui, que vocês estão vendo, e no interior dele, no lugar do caroço, da amêndoa dele, a gente tem uma trufa dentro e depois é banhado no chocolate. E como surgiu a ideia dessa sobremesa? A ideia dessa sobremesa surgiu num concurso promovido pela Secretaria de Agricultura e Matéria em 2011, onde me aguçou a curiosidade de escrever uma receita doce e uma salgada. Aí eu criei o pêssego trufado para valorizar a fruta do município que é o nosso carro-chefe. Ana, e quais são os ingredientes? Para 12 porções de pêssego você vai precisar de 2 kg de açúcar, 1 litro de água, 12 pêssegos, 2 colheres de sopa de rum e de essência de amêndoa, e para a trufa você vai precisar de 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite e 1 colher de sopa de cunhaque. Então Ana, vamos dar um passo a passo? Sim, com certeza. Primeiro passo a gente faz a higienização dos pêssegos, pois estão na chácara em exposição a vários insetos que podem passar. A gente usa 1 litro de água e 1 colher de sopa de água clorada. Então deixa de uns 5 minutos. Aí depois pode ser utilizado os pêssegos. Seca, faz o procedimento de tirar o caroço do pêssego. Este pêssego eu não descasquei, fiz algumas alterações na receita, e estou usando com a casca, porque foi bem higienizada. Então após a gente descaroçar o pêssego, a gente mergulha ele na calda quente. E o que leva? Leva 1 litro de água, 2 kg de açúcar, 1 colher de essência de rum e 1 colher de essência de amêndoa. E ele fica nessa calda o pêssego de 5 a 10 minutos, sendo que a gente tem que ficar cuidando para ele não passar do processo, porque senão ele se desmancha na hora de trufar ele. E o próximo passo? O próximo passo, a gente deixa ele de 5 a 10 minutos, a gente retira ele da calda, pega uma peneirinha dessas aqui, que escorra a calda, porque ele tem que ficar seco, não pode ter muito líquido, para a gente poder banhar no chocolate. Depois desse processo aqui, que ele escorreu toda a calda, a gente leva ao congelador, para que dê um choque térmico, e ele congele, para depois nós trufarmos ele. E tem algum tempo aproximado que a fruta deve ficar no congelador? De uma hora a duas horas, para que ela resfrie e fique preparada para receber a trufa. Sim. Após esse procedimento, que ele escorreu, a calda, a gente pega os pêssegos que já passaram no congelador, e trufa. A gente coloca a trufa dentro de um saco de confeiteiro, e de um bico, para poder trufá-lo. E como é feita essa trufa? Com 500 gramas de chocolate meio amargo, 300 ml de creme de leite, e uma colher de sopa de cunhaque. Sim. Aí, primeiro a gente aquece o creme de leite, e coloca-se o chocolate, depois que estiver quente. Tem que usar creme de leite, não pode usar nata, porque ela tem alto teor de gordura, a nata, e aí ela vai desandar a receita, não vai ficar própria para a consumo. Sim, então é uma mistura do chocolate com creme de leite. Com creme de leite. E tem um tempo específico para ficar no fogo? Não, no momento que vê que já derreteu todo o chocolate, coloca-se uma colher de sopa de cunhaque e está pronta para... Só que tem que deixar resfriar para poder trufar o pêssego, porque ela tem que ser firmezinha para... Sim, e aí trufa o pêssego. Trufa o pêssego. É por isso que eu disse, num saco de confeiteiro com bico, que a gente coloca dentro de onde foi retirado o caroço, a amêndoa, e trufa-se o pêssego. Após trufalo, a gente leva novamente ao congelador, para ele ficar bem resfriado, para depois a gente dar o banho no chocolate. Próximo passo é banhar o pêssego no chocolate, onde a gente derrete o chocolate em banho-maria, sendo que eu tenho a panela apropriada. Tem muitas pessoas que não têm, muitas agricultoras que não têm, pode também se fazer um aperfeiçoamento. A gente usa uma panela mais larga embaixo, com uma base com água quente, coloca uma panela menor com o chocolate, para que ele derreta e assim possa ser usado. Sim, e é só o chocolate mesmo? Só o chocolate. E aí a decoração usa da criatividade de cada pessoa. Depois do passo a passo, é só esperar esfriar, e a sobremesa está pronta para ser consumida. Se for guardá-la, é importante que ela permaneça em local resfriado, e a sua validade é de no máximo três dias. E depois de todo esse processo, aquela fruta que a gente viu lá no início, deu origem a essa linda sobremesa. Vamos provar a receita então, dona Ana? Sim, com certeza! Então, saboreie o nosso pêssego trufado. Muito obrigada! Realmente! É muito bom! Prestigir! Que bacana, hein, Helen? Agregar valor à produção com essa fruta que, por si só, já é uma delícia. É mesmo, uma ótima ideia. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br. O Rio Grande Rural está chegando ao número mil. E juntos vamos comemorar esse momento especial. Envie uma foto sua ou de sua família para o programa Rio Grande Rural que nós vamos mostrar aqui no encerramento do programa. Mostre que você nos assiste e que gosta da gente do campo. Mande sua foto para o nosso e-mail rgrural.emater.che.br ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397 com seu nome e a cidade onde mora. Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!